E agora eu tive o visual Oi, eles estão tentando acertar a gente pelo buraco ali Não, aqui está tranquilo Aqui está Não, aqui está cheio nosso Uau, isso é vinho, nego Uau, isso é vinho, nego Daqui não, se você chegar nessa janelinha, a minha direita consegue O que você acha? Você acha que você acha que ele falou? Um, dois, três O que é essa arma? Você é boa demais, cara. É boa, né, velho? O melhor é que eu já joguei também. Qual é essa aí? Essa aqui é a Cyber Gun, né? É mais fraquinha. A outra minha é a Alice também, velho. Se bobear, eu vou vender até essa, velho. Por quê? Vou pegar ela lá no Chile. Ah, tá. Você tá com a minha ideia de hoje? É. Se eu tivesse como, eu pegava ela, velho. Eu nem gosto de M4. Eu vou levar a nota fiscal da minha daqui, fi. Lógico. Eu vou pegar a garagem e vou tentar avançar pro lado, velho. É, cansei de ficar aqui. É, cansei de ficar aqui. É, cansei de ficar aqui. Se você sair daí, eu também vou ter que sair daqui. Não, mas... você não... Não, mas... você não... O Vini... Aqui onde é que eu tô, velho, o buraco é grande. Dá até pra eu passar. Porque eu tô trocando tiro com o cara que tá no... Tô trocando onde é que tá com o buraco lá. Tem um álcool ainda, não sei. Vou sair daqui, dica. Vou. Não. Na verdade, eu vou avançar, velho. Ô... Snipes. Por que você não quer que eu te dê aqui de onde é que eu tô? Viu, não, velho. Viu, não, velho. Viu, não, velho. Viu? Viu, não tem um álcool. Um álcool. Viu, não? Viu? Viu, não, velho. Viu, não. Viu, não. Viu, eu me apaixonar tá aqui. Viu. Viu, não. Viu. Viu... Não, velho. Não tô aguentando ficar aqui mais, nessa posição. O pescoço já tá doendo. Que isso? Os caras tão ali? Eles tomaram a garagem? Vamos segurar, pô! Agora, a gente que vai chegar aqui, vai sair de novo. Assim, vamos fazer com a porta do lado. Céu, eu vou deixar aqui embaixo. O chopro queira. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Não, não. Vamos pegar... Vou deixar meus megas aqui, viu? Caraca Olha Tá Morto Não sei, velho Tô com dúvida Tô na dúvida, tô na dúvida Saindo Não tem mais respawn nosso não, né? Não tem mais respawn nosso não, né? Não tem mais respawn nosso não, né?